Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Mortolotti aqui, chegamos a mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você que está chegando agora aqui no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal e todas as quintas eu entro ao vivo com uma super live, que é uma aula imensa de confeitaria. Então para você que é um interessado ou interessada em confeitaria, aqui é o lugar certo para você. Não esquece também de já deixar um like para mim se gostar do vídeo e deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. A nossa aula de hoje... Corta, não é aula? O nosso vídeo de hoje então é uma deliciosa calda de leite condensado, aquela caldinha que a gente usa para molhar o bolo, bolo no pote ou o que você quiser. Então Léo, toca a vinheta! Então vamos lá! O que eu vou precisar? Gente, sério, essa calda é a calda mais fácil do mundo. Ela consegue ser mais fácil e mais rápida de se fazer que a calda base neutra, que por acaso até já tem vídeo dessa caldinha neutra aqui no nosso canal no YouTube. Então acabou esse vídeo, você dá uma folhadinha nos vídeos que você vai achar a nossa calda. Certo? Então, uma bisnaguinha, ok? Eu tenho aqui 200ml de água, aí o que eu vou fazer? Você pode já colocar a água dentro da bisnaga. A água é interessante que seja uma água filtrada, se você não tem uma água filtrada aí na sua casa, você pode botar para ferver por uns 5 minutinhos a sua água. Combinado? Então tá, o que mais que a gente vai precisar além da água? Leite condensado, tá? O leite condensado, a marca é da sua preferência, certo? Então aqui você pode colocar a caldinha dentro do borrifador, tá? Eu vou colocar, que fica mais fácil. Então vou colocar aqui, eu tenho aqui 200ml de água. Essas bisnaguinhas aqui, elas são de 250, mas eu gosto de deixar uma folguinha de espaço para poder estar misturando a caldinha, tá? Então, 200ml. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar duas colheres de sopa bem cheinhas de leite condensado, tá? Então vamos lá. Vocês repararam que agora a gente colocou o leite condensado e a água subiu, tá? Por isso que também é importante deixar um espaço, certo? Para você conseguir mexer e misturar muito bem a sua caldinha depois de colocar o leite condensado. Coloquei o leite condensado, o que eu vou fazer agora? Vou fechar a minha bisnaguinha. Essas bisnaguinhas é aquelas que a gente encontra em qualquer loja, bazar, que é aquelas bisnaguinhas para ketchup, tá? A gente utiliza muito. Mas você pode fazer a sua bisnaguinha para colocar água no bolo de uma outra maneira também, tá? Que tem gente que usa para furar. Tudo furadinho em cima também dá. Uma garrafinha de água também. Então, ó, coloquei e agora eu vou misturar. Mistura, mistura, mistura. Misturei aqui, ó, muito bem. E tá pronta a nossa caldinha de leite condensado, ó. Tá bem misturadinha. É importante virar bem para ver se saiu todo o leite condensado debaixo da bisnaga. Aí você pode fechar a sua bisnaguinha. Essa caldinha, ela vai ter uma validade aí de 5 dias dentro da geladeira. Eu acho que ela fica com o gosto bom até esse prazo. Passou desse prazo, ela começa a ficar com um gosto estranho. E também, se você quiser, pode colocar ainda aqui na nossa caldinha umas duas gotinhas de essência de baunilha. Eu não vejo necessidade, tá? A calda de leite condensado, eu gosto que tenha realmente um sabor bem específico do leite condensado. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito rápido e fácil. Mas tem gente que ainda não sabia fazer, não sabia as proporções. Eu gosto dessa proporção porque eu acho que fica uma calda gostosa. Lembra o sabor do leite condensado. Mas não fica enjoativa demais, não fica doce demais. Principalmente se for pra umedecer uma massa, né, de um bolo que vai ter um recheio que já é mais doce, com base de brigadeiro. Então, se você colocar leite condensado demais aqui, vai ficar muito enjoativo, tá? Vai ficar quase impossível conseguir comer um bolo com uma calda que seja a metade do tubo leite condensado e a outra metade de água, né? E mais um recheio doce. Então, eu acho interessante essa proporção aqui de 200 ml de água pra duas colheres de sopa de leite condensado bem cheias. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários também. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!